Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Stranded Deep para o canal. E aí pessoal, o vídeo de hoje, quero ver aqui se a gente começa a tentar organizar aqui algumas coisas na nossa ilha, certo? Aqui na nossa casinha, né? Ver se a gente consegue aí fazer umas prateleiras, talvez vou estar usando desses aços ali, tá? Então vamos lá, tem que pegar aqui alguns troncos. Tem que eu não estou com tanto tronco assim, tá? Mas beleza, deixa eu pegar aqui alguns. O inventário já está cheio, já. Aqui a gente tem algumas carnes ali no inventário. Aqui tem tábua, né, para eu estar usando já também. Não sei se é uma ou se tem duas ali. Só largar essas lanças aqui logo no chão. Tá, beleza. Aqui já dá um espaço ali para nós. Aqui tem mais um tronco. Tranquilo, vamos lá. Vamos fazer aqui as tábuas que a gente precisa logo. Já pedindo, né pessoal, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se não for inscrito. Vai estar dando aquele apoio para o crescimento aí do canal, né? Falta aí menos de 10 inscritos aí para a gente bater os... 4 mil, né? Quase que eu não me lembro. 1, 2, 3... Não tem mais tronco comigo? Nossa, tinha pegado 3 troncos? Tá, tranquilo. Lembrando, né pessoal, que eu quero puxar mais uma para frente aqui ainda. Tá, aqui tem duas. Aqui eu tenho o martelo, só que estamos com o inventário cheio. Beleza. Pegar o martelinho, vamos lá. Deixa eu botar o martelo na mão, não precisa, né? Mas deixa eu colocar ele aqui. Ah, vai 4 tábuas para cada estrutura, né? Foi isso que eu não me lembrava agora. Aí dá ruim. Tá, vamos lá. Essa aqui... Devia ter botado no meio ali. Na verdade eu quero fazer uma varanda, deixar tipo uma varandinha aqui, né? Então eu podia ter botado a do meio. Mas beleza, agora foi, né? Tem muito o que fazer. Largar aqui o martelo aqui por enquanto. Pegar mais umas ali. Para a gente poder fazer mais uma. Mais aqui. Inventário cheio já. Ah, que me sobrou uma tábua ali ainda. Ah, mas beleza. É bom que já vai dar para... Para fazer aqui agora. Certo, vamos só... Fazer essas tábuas aqui que a gente precisa aqui agora. Uma. Eu não vou conseguir levantar todas as paredes, né pessoal? Mas a gente vai ver o que a gente consegue estar fazendo aqui agora. Para a gente fazer ali alguma coisa. Está brotando prateleiras ali dentro. Eu tenho que pegar o... O martelinho ali que eu deixei no chão novamente. Ah, deixa eu só vim aqui. Para ver se está do ladinho certo, né? E aqui eu ainda vou ter que fazer uma escada aqui para a gente estar subindo. Vamos lá, para eu usar um pouquinho do recurso que eu tenho aqui. Depois em off eu acho que eu vou atrás de mais recurso e tal. E assim a gente vai construindo aqui, né? Um abrigo. Tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui agora. Eu preciso de escada, né? Tem escada de tábua. Tem escada de tijolos, né? Três tijolos. E o que eu preciso para fazer um tijolo? Não sei. Tem bastante argila ali. Olha, duas argila cada tijolo. Acho que era uma boa fazer uma escadinha de tijolo ali, né? Olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza. Aqui a gente faz os três tijolos que... Tijolos, né? Que a gente precisa. Aqui foi um. Já estou com o martelinho ali na mão e vai sempre para a área da construção ali agora. Dois. Como é que é um abrigo definitivo, né? Tentando já fazer as coisas aí já para o abrigo aí certinho, né? Olha só isso aí, a escadinha. Sério? Deixa eu só cancelar aqui para eu pular aqui em cima. E daqui de cima acho que vai ficar melhor aqui para eu... É, fica no meinho ali uma escadinha, né? Não tem como botar ela para o canto. É só no meio mesmo. Beleza. Vai aí, então. Olha aí a escadinha de tijolos, né? Aí sim, olha o padrão. Aí sim, né? Aqui vai ficar faltando um ali ainda. É para cá onde eu vou fazer as paredes e tal. Ele vai ficar meio que um terraço ali na frente, né? Aqui eu teria que... Vou dizer que o negócio da porta agora. Bom, a porta aqui vai uma tábua só, né? As paredes eu acho que vai menos. Pô, a gente vai tentar levantar aqui os negócios de tijolos. Pô, é uma boa também, né? Está levantando de tijolos. Beleza, vamos vir aqui. Nem que eu acabe usando toda a argila que eu tenho. Vamos lá, vamos pegar aqui. Eu só vou deixar ali duas, pelo menos. Vamos fazer aqui os tijolos que a gente tem que orar são agora. Pouca, seja ali tranquila a nossa situação. Deixa eu só largar isso aqui. Para não ficar indo para lá, né? Vamos ver se vai dar para fazer ali. Tanto a porta, como uma parede já, pelo menos. Uma coisa eu vou ter que pegar a outra ali para a gente fazer mais uma parede, né? Beleza, foi tudo já? Foi, vamos nessa. Eu não tinha pensado aqui em fazer de tijolos, né? Mas já que a gente viu ali, acho que vai ficar da hora se a gente fizer de tijolo isso aqui. E agora o lado certo disso aqui, né? Não sei. Eu acho que a madeirinha sim aparecendo lá para fora, tá? Tomara que sim. Vamos lá. Vou levantar isso aqui. Parede de tijolos. Primeira vez que eu faço a parede de tijolos, né pessoal? Não fiz aí na nossa outra série. Beleza. Ficou bacana aí, ó. Show, né? Acho que talvez tinha que ter se dado ao contrário que tinha que ter colocado, eu acho, hein? É, mas agora aqui não tem muito o que fazer, né? Escolher item, né? Que a gente pode estar fazendo. Tem parede, telhado. Piso de tijolos. Meia parede de tijolos. Tá, mas deixa eu entrar aqui que eu quero ver aqui que é melhor. Eu quero ver o recurso que vai, né? Parede de madeira. Aquilo a gente vai fazer para fazer a... É, vai dois tijolos também, ó. Girar de lado. É, aquilo ali eu tinha que ter botado para dentro, aquele lado ali. Agora foi, né? Agora vai ficar daquela maneira ali mesmo. Beleza. Tranquilo. Feio, feio não ficou. Podia ter ficado melhor, né? Ia estar o tijolinho completo lá para fora. Eu não sei nem como é que eu tiro isso aqui, tá, pessoal? Se alguém souber me dizer aí, como é que... Eita, já sei como. Só porque a gente não pegou o recurso de volta. Acabei estragando a parede ali agora. Que beleza. Ah, ué, eu consigo construir ela de volta? Você... Eu não pego o recurso de volta, né? Se você tirar... Tá, eu não vou tirar agora porque eu não tenho o recurso para refazer. Quantos tijolos eu fiz? Eu só tinha feito... É, vai duas, né? Quatro tijolos, né? Vou fazer mais aqui agora, mais... Ah, porém que aqui eu só consigo fazer mais um tijolo. Não vai rolar. Ali vai dois tijolos, né? Cada parede. É. Não vai rolar aqui porque eu queria agora continuar. Beleza? Tá, mas aqui já dá para fazer alguma coisa aqui agora. Construção. Criação. Mobília, né, pessoal? Estante de recipientes. Prateleira de madeira. Mesa de madeira. Prateleira de tábuas. Tem uma cama, né? Prateleira de aço. Isso aqui que eu quero fazer, ó. Prateleira de aço. Vamos pegar aqui, né? Nossa, é o que não me falta aqui no momento. Beleza. Vamos lá ver o que consigo fazer aqui agora. Vamos lá. Vamos pegar ali. Por que que não pega aqui nessa... Aí eu não sei por que que não pega. Beleza. Olha, ele pegou... Apareceu ali agora, né? Pegando. Vamos entrar de novo aqui para ver. Prateleira de aço. Nenhum lugar aqui dá para colocar. Vindo até do lado de fora para ver se... Se aparecia a opção, ó. Para estar colocando. Mas não, né? Ah, fica azulzinho só quando eu boto a... Açaí. Por que que não dá? Eu não sei, tá, pessoal? Vamos tentar aqui outra coisa para ver. Aqui, beleza. Prateleira de recipientes. Não, né? A mesa de aço. A mesa de aço eu conseguiria estar fazendo, né? Preciso me refrescar ali. Apareceu. Eu preciso de corda e tábuas. Fazer só as tábuas ali para ver. Não vou estar fazendo agora. Como é que tá a minha situação? Caraca. Foi lá embaixo. Fechou. Comei essa carne ali. Ali tá de boa a carne. Aqui tá vazio, vazio. Aqui a situação das águas ali também tá de... De boa por enquanto. Só beber umas... Umas águas aqui, né? Como é que a gente tá ali agora? Tranquilo a nossa situação. Tá aqui a argila. Vou ter que largar novamente. Criar pilha. Já guardou as duas já, né? Ah, beleza. E o aço vou ter que largar aqui por enquanto de novo. Não sei por que que não. Deu ali agora. Eu tenho que ir para a sombra. Preciso de um, dois, três, quatro aqui já. Esse aí é para a gente fazer a... A fundação ali na frente, né? A prateleira ali não sei por que que não deu, né pessoal? Quem souber aí me dizer... Me diga aí, né? Vamos lá, vamos fazer aqui as tábuas. Opa. Colocar aqui o que não... Faltou espaço no inventário. Eu só vou testar, tá? Eu não vou fazer, não. Eu não quero fazer de madeira. Eu queria fazer de aço. Habilidade manual. Evoluímos ali mais um pouco. Fiz todos os troncos, fiz. Não sei se tem que estar com a parede ali mais completa, né? Para a gente estar colocando. Não sei. Vamos lá. Prateleira de tábuas. Também não pega. Então não sei aqui se não teria que estar... Completa ali para a gente estar fazendo, né? Não sei mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ferramentas. Tem tudo. Acho que não tem nada a ver, né? Martelo bruto. Nível 6. Não era para eu precisar disso aqui, né? Aquele martelo aprimorado... A gente já conseguiria estar fazendo. Acho que não tem nada a ver. Se por acaso eu achasse aqui que eu tinha martelo. Mas eu perdi, né? Se eu achasse o martelo bruto aqui... A gente estaria fazendo. Aqui tem tocha. Quem tem comida no chão. Mais couro espalhado por aqui. Por isso que eu queria organizar, né, pessoal? As coisas ali. Subiu. Vai anoitecer, eu acho, né? Acho não. Está anoitecendo. Tá, beleza. Vamos fazer isso aqui, ó. Primeiro. É o jeito, né? Vamos aqui na construção. Esse aqui. Tem que girar, né? Está do lado certinho. Pelo menos a gente já coloca aqui, ó. E fica completo aqui, né? Pelo menos isso. Está tomando forma. Devagarinho, mas... Mas está, né? Ficando bacana. Agora aqui, né? Meia parede. Não, aqui é pisos, né? Piso de aço e tal. Não é isso que eu quero. Está meia parede. Tem essa meia parede aqui assim, hein? Tem de tábuas. Mas acho que isso aqui ficaria legal, né? A gente está colocando. Daria uma... Parede de container. Eu quebrei lá. A gente teria que carregar até aqui, né? Essa parede inteira lá. Não tem como pegar no... Mas acho que é isso aqui que a gente vai estar fazendo. Só preciso de galhos. Certo? Opa, peguei ali coisa que não era para pegar. Mas foi. Só não vou quebrar totalmente ali agora para não... Não sumir aquilo ali, né? Não tem que estar fazendo de novo depois. Girar. Não, acho que é isso aí mesmo. Aparecendo para fora ali as palhas, né? Vai ficar mais bacana se eu fizer assim, ó. Colocar. Beleza. Foi mais um. E assim estamos indo. Devagarinho. Vai tomando forma. Consegui fazer mais uma? E mais uma, ó. Não, não. Agora faltou ali, ó. Pô, cara. Levanta umas... Ele não levanta só a meia parede, né? Levanta uns galhos até em cima ali. Esses galhos aqui eu acho que não deveria aparecer, né? Mas tranquilo. Está tomando forma aí nossa construção. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, tá? Aqui não. Aqui, né? Entrar novamente aqui. Tábua. Aço tem aqui perto de monte, né? Não alcança ali. Deixa eu tentar vir aqui agora de novo pra ver. Prateleira de aço. É. Não pega, tá, pessoal? Sei porquê, mas não pega. Beleza. Está anoitecendo agora? Está anoitecendo? Não, né? Já anoiteceu. Vamos dormir? Uma coisa eu vou tentar fazer uma mesinha ali, pelo menos. Com o aço, né? Vamos ali só passar mais essa noite, como é que está a nossa situação e tal. Ali eu botei pra fazer água. Comida ali eu tenho, né? Então não estou preocupado com isso. Por enquanto. Só vamos ali dormir. Videozinho, ó. Diferente, né? Simples, mas rapidinho. A gente construindo um pouco. Aprimorando aqui nossa... Nosso abrigo. Beleza. Tem que comer. E nós tem comida. Bebe uma água daqui. Bebe uma água dali, né? Bebe mais uma. E aqui nossa situação como é que está? Já tem batata de novo? Ainda não. Ó, quero que chova aqui, né? Pra eu ver se vai... Vai encher aquilo ali ou não. Tá, uma coisa que eu queria fazer, tá, pessoal? Queria estar mergulhando ali também. Ver se a gente encontra mais argila. Deixa eu só pegar isso aqui. Aqui. Põe que a mesa depois eu não consigo mudar de lugar, eu acho, né? São quatro aço que eu preciso. Dois, três, quatro. Beleza. A princípio eu queria botar ela no meinho aqui, né? Vamos ver isso aí. Girar. Girar ela aqui. Botar ela aqui assim no meio. Não quero botar no canto. Quero botar aqueles lampião em cima aqui dela, né? Agora eu não sei se eu boto aqui ou se eu boto mais pro canto. Não, vai aqui assim mesmo. Só não sei se tá bem no meio. Ah, mas eu acho que eu consigo movimentar ela. Ah, consigo movimentar. Ah, beleza. Só que não é muito fácil pra movimentar, né? Mas... Mas tranquilo. Vamos lá, eu consigo dar uma... Ajeitadinha de leve que ficou torta. Beleza. Perfeccionista, né, pessoal? Ficou um pouquinho torto. Querendo ajeitar. É que nem aquilo ali. Eu vou tirar. Quando eu tiver mais argila... Ficou bem pra lá ainda. Mas tranquilo. Vou botar aqui no meio. Esse aqui por enquanto. Depois eu vou pegar o outro ali que a gente tem. Pra gente colocar pra cá também. Ah, eu peguei o lampião. Sério. Que beleza, hein? Ah, esse troço no chão, ó. É, segura e para ligar, né? Não é só apertar o X, não. Isso aqui agora tá de dia, né? Não vai iluminar nada. Beleza. Colocou aí. Ah, tô querendo que você... Segure para ligar, desligar, beleza. Deixa eu só largar isso aqui. E vamos lá. Vamos dar mais uma mergulhada por aqui. Só pra gente ver. Pô, palmeira aqui é folhas fibrosas. É o que não me falta, né? A gente tem bastante. Essas coisas aqui a gente tem bastante também por ali. Deixa eu ver aqui. Aqui eu ainda tenho mais troncos, ó, pessoal. Vou pegar esses troncos aqui agora também. Eu não tentei fazer a outra prateleira ali diferente, né? Esqueci isso. Essa aqui, ó. Prateleira de recipientes. Preciso de quatro tábuas. Quatro é três, né? Três. Deixa eu só vim aqui fazer. Rapidinho. Essas tábuas. Uma. Duas. Três, né? Que eu precisava. Fazer e tentar ali pra... Ver se dá pra colocar. O martelo tá onde? Martelo. Larguei aqui. Vamos lá. Custa nada aqui ao ver se consigo ou não, né? Aqui já dá, né? É uma prateleira no chão, ó. Diferente essa, né? E provavelmente eu consigo movimentar ela, tá? Eu acho. Deixa eu até botar ela aqui assim, ó. Pra caber mais uma ali depois, certo? Provavelmente eu consigo, tá? Movimentar. Beleza. Só que o problema é como é que ele tem que colocar os itens na mão ali, é isso? Eu acho que é isso, tá? Se for assim, é ruim. Não é bom, tá? Se for assim, não é... Não é muito bom, não. Teria que colocar assim, ó. Manualmente esses... Aí fica voando ali, ó. O bagulho. Onde é que caiu isso aqui? Lá embaixo. Não é muito bom isso aí, não. Aqui a gente conseguiria estar encaixando as caixas, eu acho, né? Mas seria ruim pra encaixar as caixas ali. Essa aqui tem até boia ali guardada. Essa aqui tá cheia de coisas. Essa ali também. Todas estão, né? Não tem uma que não esteja... Cheia de coisa. Pegar qualquer uma aqui só pra gente ver. O troço fica voando ali, ó. Não sei se é por causa da parede, o que que é. Mas não ficou legal, né? Essa é pra botar as coisas assim. Eu boto direto no chão e não tinha pra que gastar recursos. E agora aqui, né? Aquela coisa pra gente saber se eu pego de volta ou não. Vou desperdiçar. Isso aqui não dá pra quebrar. Isso aqui não dá pra quebrar, picareta? Também não? Aqui não tá aparecendo, né? Não! Sério isso? Mas os recursos vêm de volta ali, ó. Pelo menos descobri isso agora. Meu inventário está cheio. Vamos largar essa caixa aqui. Larga essa caixa aqui. Larga esse tronco aqui também. Um, dois... Na verdade... Perdeu uma, né? Não pega tudo de volta, não. Aí a estante aqui eu não consigo mexer nela. Aí ela ficou. Aí ela vai ficar, né? Apertando aqui, ó. Pra tentar mexer nela, ó. Eu não consigo tirar do... Do local. Beleza? Vamos só repor aquele... Rombo que eu fiz ali agora. Meu inventário está cheio. Caixinha aqui pra eu guardar... Isso aqui. Vou pegar mais um tronco. É, pessoal. Tem que aprender muito aqui. É construir aqui esse negócio aqui ainda. Pra mim não tá sendo fácil aqui as construções, não. Beleza. Vamos lá pra eu... Repor aqui, né? É, ali a gente pega, mas não pega tudo de volta. Foi bom que a gente aprendeu isso aí. Beleza. Mas tá bom, né, pessoal? A gente conseguiu aprimorar um pouco a nossa base. Não tá perfeita, mas a gente conseguiu dar uma aprimorada agora, né? Aquela prateleira agora eu gastei ali. Nem vou usar... Nem vou usar... Não tô conseguindo tirar ela. Aqui o arco de tijolos, né? Mas isso aqui que eu quero tirar fora. Se alguém souber aí pra mim me dizer como é que eu tiro... Agradeço, tá? Porque aqui, ó... Aparece ali pra... Estante. Eu não consigo mexer nela. Não aparece aí pra eu tá... Quebrando ela. Não aparece, tá? Tá quebrando, tá tirando ela dali. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreve no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foi!